Música Bem-vindo. Neste tutorial eu falarei a respeito de um add-on denominado Animal, que é um add-on que nos permite fazer algumas animações de texturas junto ao nosso cenário. Nós já vimos aí animação de objetos, animação de cor, e vamos ver como é que a gente pode fazer agora animações utilizando texturas aplicadas ao objeto. E uma forma prática de fazer isso é baseado nesse cenário que eu vou mostrar aqui a vocês, que eu já deixei pronto. Queria que vocês vissem que eu tenho aqui a minha grid imaginária, eu adicionei um objeto plane, fiz com que ele ficasse desse tamanho e fiz uma rotação tendo como base a seta vermelha, que é a coordenada X, e deixei ele de forma em pé em relação à minha grid imaginária. Ok? Aqui na camada número 2, quando eu vier aqui na caixa de camadas, vocês vão ver que eu tenho um outro objeto aqui, que é um objeto em forma de uma nave. Esse é um objeto básico que eu criei através de um cubo, apliquei alguns efeitos e utilizei o modificador denominado Modificador Subdivision Surface, criando esse aspecto aqui, essa nave. Bem, se eu pegar essa primeira camada, nessa caixinha de camadas que tem aqui embaixo, com ela selecionada, segurar o Shift e clicar na primeira camada, repare que eu vou ter os dois objetos que compõem aqui o meu cenário participando da minha projeção para o demonstrativo aí do add-on denominado Animal. Ok? Então nós vamos ver dessa forma. Pelo ângulo de visão da câmera, já como eu já preparei, eu coloquei a câmera para ter esse ângulo de visão, que é um sentido reto, onde eu tenho aqui a nave, vou até diminui-la aqui selecionando, vou dar a tecla S para diminuir um pouquinho o tamanho. E justamente essa superfície que eu coloquei aqui no sentido vertical é onde eu vou projetar uma textura. Eu não farei a manipulação da animação pelo objeto, mas falei pela textura. E vocês vão entender como é que a gente pode utilizar esse add-on aí interessante. Então vamos fazer agora o nosso cenário. Vou então clicar somente na camada 1 aqui embaixo, onde eu tenho apenas o painel. Vou mudar aqui da visão para a visão normal. E aqui com o meu painel, eu vou selecionar essa superfície. Vou entrar aqui no modo Edit Mode e vou subdividir essa superfície, selecionando aqui a ferramenta de subdivisão na lateral esquerda. Então eu venho aqui na Tool ADD, subdivide, vou dividir a primeira vez. E aqui nas suas propriedades embaixo, aqui em número de cortes, eu vou clicar e vou colocar 10. Para mim é o suficiente para o que eu quero fazer. Para utilizar o add-on animal, é necessário que eu venha aqui nessa guia na parte superior, denominada File, que é Arquivo. E aqui em User Preference, eu clique com o botão esquerdo, ou use o Ctrl Alt U. Eu abro essa janela de configurações e aqui eu tenho as opções de adicionar os add-ons. Os add-ons são alguns scripts interessantes com recursos. Muitos deles, às vezes, não vêm ativo, para não pesar o carregamento do programa. Então cabe a gente aqui ativá-lo e eu vou ativar esse que é o fruto do nosso tutorial. Vou digitar aqui só A, N e M. E com só essas quatro letras, eu já vejo aqui o Animation Animal, que é o nosso add-on fruto do tutorial. Então posso perceber que ele não está selecionado, porém ele não está ativo. Vou clicar aqui para ativá-lo. Se eu quiser que essa ferramenta seja inicializada junto na inicialização normal do programa, basta que eu clique aqui em Save Use Sect. Cada vez que eu sair do programa, quando eu retornar, ela já vem acionada. Caso eu não queira, eu só queira usar nesse momento, basta que eu selecione, clique aqui na janelinha. E nós vamos ver que aqui já tem uma guia na lateral esquerda denominada Animation. Vocês vão ver o add-on aqui, Animal, já disponível. Podemos perceber que ele tem algumas formas de trabalho. E o que vai nos interessar aqui para esse tutorial é a forma UVS. Então nós vamos clicar e selecionar essa opção aqui. Feito essa seleção, vou agora buscar junto ao meu computador uma textura para aplicar esse fundo, que vai nos dar a animação necessária aí ao nosso entendimento. E para isso, eu vou, antes de mais nada, desativar essa barra de propriedades da 3D View, que fica aqui na direita, clicando a tecla N de Navio. E vou encostar o meu cursor cá em cima, bem nesse chanfro direito aqui. Vou segurar com o botão esquerdo, quando o meu cursor vira uma cruz, e vou empurrar aqui para a esquerda. Com isso, eu duplico a minha janela, e são duas janelas iguais. Nessa segunda janela, eu vou clicar na tecla T para desabilitar a Tool Shelf, e vou mudar o tipo de janela, já que era 3D View, para a janela denominada UV Image Editor. Então, eu vou aqui, na opção Open, clicar e vou buscar dentro do meu computador, o local onde eu tenha uma imagem, eu já selecionei aí junto à internet, e a minha imagem vai ser essa imagem Cell. Como eu não tenho aqui aplicado ainda, é necessário que eu desembrulhe essa superfície, para que ela apareça aqui junto com a imagem. Então, aqui eu vou digitar com o meu cursor na primeira janela, vou clicar na tecla U, eu abro UV Map, que é o flutuante, e vou aqui na opção Wrap, e eu já vejo aqui a minha superfície desembrulhada, justamente na imagem que eu selecionei, que é a imagem de um universo. O que vamos fazer, então, é criar a animação, utilizando Animal, para fazermos com que essa superfície aqui, que será o fundo do nosso cenário aí, do nosso projeto, ela faça a movimentação, como se a nossa nave estivesse sendo direcionada, e o universo estivesse andando pelo fundo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Basta que aqui, nessa segunda janela, eu clique a tecla A, verifique que eu selecionei toda a minha grid, que representa essa superfície desembrulhada, e vou aqui, na linha de animação, já que eu tenho 250 quadros, fazer uma animação básica aqui. Vou clicar no primeiro frame, e vou vir aqui na caixa de propriedade da ferramenta Animal, que é aqui na guia Animation, e vocês vão reparar que eu tenho a opção aqui de inserir um quadro de animação. Vou clicar aqui, e automaticamente aqui, no frame número 1, eu já criei um quadro de animação dessa posição da minha imagem. Bem, feito isso, eu vou clicar aqui no último frame, que é o 250, com o botão esquerdo do mouse, posso verificar que eu já tenho aqui um quadro de animação no primeiro frame, e aqui no 250, eu vou simplesmente clicar a tecla G, que me permite deslocar a minha grid, e vou fazer um movimento nesse sentido aqui, como se fosse uma movimentação na superfície, e vou posicioná-la aqui, clicando com o botão esquerdo. Vou vir aqui, novamente, na barra de propriedade da Animal, e vou inserir o segundo quadro de animação. Para eu poder ver esse fundo, de forma correta aqui na primeira janela, é necessário que eu venha na primeira janela, aqui na caixinha que representa a Via Port Shade, eu mude para o modo Textory, e aqui sim eu posso ver a minha textura aplicada a essa superfície. Se eu vier aqui na linha de animação, der o Alt A ou Player, eu não vou ver a animação, porque eu estou utilizando o modo de edição. Porém, se eu sair daqui, e vier para a Object Mode, verifique que quando eu der o Alt A ou animação, o meu universo começa a se locomover, pois eu fiz a animação justamente da textura nesse fundo que aqui está aparecendo. E agora, aproveitando-me, já que eu já fiz esse procedimento, eu vou encostar o meu cursor na primeira janela, no chanfro superior direito, e vou empurrá-lo no sentido da segunda janela. Repare que surge uma seta indicando que eu vou eliminar essa outra janela. E aqui eu tenho a minha janela básica normalmente. Vamos mudar a minha visão para a visão de câmera, onde eu já posicionei a minha câmera, para eu ver o cenário. E vamos segurar a tecla Shift, e aqui na caixa de seleção de camadas, clicando aqui na segunda camada. E aqui eu já tenho o meu objeto, que vai ser o nosso foguete aqui, fazendo parte do cenário. Eu vou agora, simplesmente, dar o Player, e vocês vão ver que o meu objeto está parado, porém, o meu cenário de fundo se movimenta como se fosse a minha nave navegando pelo universo. Se eu desejar dar algumas animações aqui ao nosso objeto, eu posso vir aqui na nossa linha de animação. Por exemplo, eu vou selecionar aqui no frame número 1, a minha nave, com o botão direito do mouse. Vou clicar em I, Download Rode Scale, e vou vir aqui no Centro e Vite, com a minha nave ainda selecionada, vou dar um RX, que me permite fazer, mais ou menos, uma rotação da minha nave nesse sentido. Vou clicar aqui, vou dar um I, Lock Rode Scale. E quando eu der a minha animação agora, eu tenho a animação de fundo, que é a de textura, e tenho a animação do meu objeto, que eu fiz aí essa rotação básica para vocês entenderem. Esse é o princípio de uso aqui da animação de textura. Se eu for renderizar a cena, vocês vão ver aí no final, a conclusão aí, num vídeo bem simples, dessa animação aí que a gente criou. Então é para isso que serve o nosso Add-on Animal, que é o Animation Animal. Ele vai permitir que a gente faça esse tipo de animações, mas ele pode ser utilizado com a diversidade de coisas, que dentro do possível, a gente vai estar apresentando outros exemplos aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham entendido, que tenham mais ou menos apurado aí o uso dessa ferramenta, e vão fazendo as suas experiências até o próximo tutorial. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri